Vem, 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 vem Bem frita, 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 bem frita Bem, 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 bem Bem gatinha, bem gatinha, bem, bem, bem Bem, 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 bem Gassou, 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 gassou Ela daquela de Pernabé Novinha, 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 novinha Isso é gostoso Bem, 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 bem Bem frita, bem frita, bem frita, bem frita meu Bem, bem, bem Bem gatinha, bem gatinha, bem gatinha, bem Tu já cê tô na minha pica Tu já acertou na minha pica, agora só falta meu Bem frita meu, bem frita meu Próximo